E aí, paixão game de novo aí na ativa aí, desculpa aí de novo aí mais uma vez pela demora dos vídeos aí, mas semana muito corrida, tá meio complicado pra mim tá fazendo os vídeos aí postando no canal, mas assim, quando vai dando vou fazendo os vídeos aí pra tá postando no canal, eu queria mostrar aí mais uma caçada game aí que eu fiz aqui na minha cidade, e vou mostrar aí pra vocês aí os ídolos que eu peguei, vou começar aqui pelos jogos, peguei um excelente jogo aqui, Max Payne 3, muito bom o jogo mesmo, jogo muito top, peguei também UFC 2010, um jogo bom, um clássico aqui, né, que não pode faltar na coleção de ninguém, né, é, Assassin's Creed, Brotherhood, um negócio assim, ó, acho que é isso aí que se fala, bom jogo também, peguei aqui o outro jogo também, Injustice, muito bom jogo também, inclusive até zerei ele, é, é, de PS2 aqui, o Injustice é level 9, Fórmula 1 2004, Midnight Club 3, Tekken of Fighters 94, e um joguinho de Xbox aqui, Kinect Adventures, tá numa capinha aqui paralela, mas o jogo é original, veio junto com o Kinect aqui, que eu tava com o meu Xbox 360, ele não tinha Kinect, então, resolvi pegar um Kinect aí pra tá fazendo a jogatina com o meu filho aqui, aí veio também mais um controle aqui de PS, de Xbox 360, junto com o Kinect mais o, o joguinho, peguei também esse PS2 aqui, Slim, que vai pra venda, um controle paralelo, da Ledeship, cabo de força, e cabo de áudio e vídeo, então é isso aí galera, esse aí foi a minha caçada game aí, desses últimos dias aí, que eu fiquei sem postar vídeo pra vocês, queria agradecer aí pelos inscritos do canal, quem estiver assistindo o vídeo aí, e não é inscrito aí, dá uma forcinha, se inscreve aí, pra poder tá animando a fazer mais vídeo aí pra vocês, então é isso aí galera, fiquem com Deus aí, e, tchau, tchau, valeu!